O meu amor pela salsa vem da batida dos tangores. Vem da própria história do nosso povo aqui na América. Dessa mistura entre africano, índio, europeu. Vem da força que tem essa música, essa cultura. Mas acima de tudo, o nosso amor é pela salsa. E você, qual é a sua forma de amor?